Bom dia para você, está começando o Bande Paraná, o seu jornal de economia na TV. E conversamos aqui para começar o programa com o vice-prefeito eleito de Curitiba, Beto Richa. Beto Richa, bom dia. Bom dia, William. Como é que você encara estes números finais? Houve, em certo momento, a preocupação de que houvesse uma virada, porque havia um clima de muita competição, né? Principalmente sábado e domingo, isso ficou muito evidente. É verdade. O número de adesivos, a impressão de equilíbrio, inclusive. É, de fato existia. Lógico, eu sempre estive confiante na vitória, eu sou otimista, mas sempre, no fundo, assim, existia uma certa apreensão, né? Em função da disputa extremamente acirrada que foi aqui em Curitiba nesse segundo turno, né? O Vanjone saiu na frente, no início do segundo turno, com uma boa margem. E nós viemos crescendo paulatinamente até chegarmos na última semana à frente do Vanjone. E as pesquisas, no final, bateram. O resultado foi exatamente o que se previa nas pesquisas. No Ibope, dois pontos na frente, empate técnico, empate, né? 50-50 no Datafolha. Agora, a nossa militância foi a rua. Nossa militância foi aguerrida, trabalhou com entusiasmo, com coração. E eu acredito que, na verdade, a militância fez a diferença. Mas, evidente que nós temos que reconhecer que os ventos da mudança sopraram aqui no Paraná também. Uma insatisfação ficou demonstrada, de forma muito presente, talvez mais até que o governo do estado, que com a própria prefeitura, pelo que as pesquisas mostravam. Você acha que a prefeitura tem que fazer alguma redefinição de rumo nesse segundo mandato do Cássio? É evidente que algumas coisas têm que ser alteradas, né? Curitiba, o povo curitibano é um povo muito exigente, né? Tanto é que as peças teatrais, grupos musicais, a primeira apresentação é em Curitiba. Porque se passar aqui, passa no resto do Brasil pela exigência do povo curitibano. E apesar da administração do Cássio ser uma boa administração, tem aprovação popular de aproximadamente 75% das pessoas, o povo quer sempre estar avançando mais. O povo curitibano quer isso. Apesar que também, a cada ano, o Cássio vem implementando inovações em Curitiba. Seja no transporte curitivo, na área da saúde, na área social, na área de educação. Mas temos que avançar cada vez mais. Então temos que corrigir algumas coisas que eu acho que não teremos dificuldade em agir dessa maneira. Você é um político bastante jovem e há uma possibilidade concreta de que fique sendo prefeito em Curitiba por dois anos, se eventualmente, lá na frente, Castaniguchi for convocado para disputar o governo do estado. Você está preparado para um desafio como esse? Como é que você sente isso se acontecer? Veja bem, Vili, eu me sinto preparado. Me sinto preparado, né? Já tenho dois mandatos praticamente como deputado estadual, ou seja, um e meio, né? Estão na metade do segundo. E sempre procurei, já na experiência que eu tenho com meu pai, José Richa, que a vida inteira militou na política, exerceu diversos cargos da política. E eu sempre aprendi com ele e com esses dois mandatos também, a identificar as necessidades da população e traduzi-las em ações políticas que vão de encontro com os anseios das pessoas. Eu já no meu primeiro mandato como deputado estadual, apesar da pouca idade, ainda estar adquirindo experiência, eu acredito que consegui, me esforcei para isso e se conseguir dar resposta à população. Apresentei diversos projetos de lei, inclusive conversei já várias vezes, você me entrevistou a respeito de alguns, como a indenização dos ex-presos políticos. A iniciativa é essa que foi copiada por quase 20 estados do Brasil, aquela que exige também segurança nos postos de caixa eletrônico, o projeto de controle na comercialização de medicamentos, que várias pessoas foram vitimadas pela ação de quadrilhas, que comercializaram medicamentos falsos ou de má qualidade. Então, eu citei isso como exemplo para dizer que quando a gente tem vontade de realizar alguma coisa, tem determinação e bons propósitos, a gente acaba chegando a um bom termo. Em função, inclusive, da minha formação técnica como engenheiro civil, eu acredito que sempre em contato com a população, fazendo uma administração participativa, eu acredito que se vier a ser requisitado como prefeito, seja na ausência do prefeito ou em algumas eventualidades, ou definitivamente, que eu não sei, está muito cedo para dizer isso, eu me sinto preparado para dar conta desse recado. Parece que você herdou o espírito conciliador do seu pai, José Richa, porque ontem à tarde na Assembleia houve uma aproximação com o candidato Vaione, houve praticamente uma confraternização das duas partes. Eu gostaria que você contasse como é que foi isso. Veja bem, eu tenho muito respeito pelo deputado Anjo Vaione, reconheço que ele também foi vitorioso nessas eleições, pela votação expressiva que ele obteve nesse pleito. Fez uma campanha bonita, uma campanha propositiva, e eu acredito, Vili, que quem ganhou nesse processo eleitoral foi o povo de Curitiba, foi a democracia, que nesse embate de propostas, de ideias, pudemos discutir melhor a nossa cidade de Curitiba. E eu, na Assembleia ontem, conversando com ele, com outros deputados de oposição, que sempre tivemos um relacionamento cordial e amistoso. Pudemos ter um bom papo ali, conversamos sobre alguns excessos que ambas as partes cometeram, até pelo calor da disputa ali no embate, disputa acirrada, militância, um ou outro mais aguerrido. Então, nós conversamos e pudemos, assim, colocar em pratos limpos tudo o que aconteceu na campanha. Mas o importante é que existe o respeito. E reconheço também que, após essas eleições, o deputado Vaione é uma das lideranças que nascem, políticas do Paraná, liderança de oposição, forte liderança. Bom, vamos falar agora no aspecto prático, sobre a Prefeitura. E talvez o maior desafio para Curitiba seja nessa atração que Curitiba tem de tanta gente, e desqualificada profissionalmente, porque são pessoas que vêm do interior e estavam na lavoura, se concentram na região metropolitana. E há uma grande necessidade de geração de emprego e também de formação profissional, porque essas pessoas vêm da lavoura e não se integram à atividade industrial. Como é que Curitiba vai resolver isso para poder fazer frente à marginalidade, ao desemprego? Veja bem, Curitiba já vem fazendo isso, né, Vídeo? Prova que, segundo o IBGE, é a segunda capital com o menor índice de desemprego do Brasil. Só perde para o Rio de Janeiro, que tem uma condição toda típica, em função da economia informal, em função das condições de turismo que eles têm. Agora, em Curitiba já tem sido feito isso, até a industrialização do Estado do Paraná, as montadoras que se instalaram na região metropolitana, isso contribuiu bastante para amenizar esse problema do desemprego. Eu quero dizer que temos que ainda abrir muito mais postos de trabalho para fazer frente a essas exigências e a essas pessoas que vêm se instalando em Curitiba e na região metropolitana. E o prefeito Castanegucho vem fazendo isso com muito êxito, né, um trabalho em parceria com os municípios da região metropolitana. Portanto, um trabalho integrado com os prefeitos da região metropolitana, porque hoje Curitiba, a grande Curitiba, é uma só. Existem vários municípios já conurbados com Curitiba. Então, essas ações vão continuar sendo feitas. Temos que continuar atraindo empresas que abram postos de trabalho para a nossa gente e, ao mesmo tempo, estar qualificando os trabalhadores. Porque é evidente que, mesmo as empresas vindo para cá, o nosso trabalhador tem que estar qualificado para se habilitar a conseguir um emprego. Bom, finalizando, Curitiba, com o perfil econômico, deve continuar abrindo este espaço para a chegada de empresas na própria cidade de Curitiba? Deve descentralizar e jogar isso para a região metropolitana ou para o interior? Como é que você vê hoje o futuro de Curitiba na questão da industrialização? As possibilidades das cidades já estão esgotadas? Não, eu acredito que não. Curitiba ainda tem muitas possibilidades. Lógico que esse trabalho do governo do Estado de atrair empresas também para as diversas regiões do nosso Estado é muito importante. Porque daí não há a migração dessas pessoas para Curitiba em busca de emprego. Então, se a gente puder fixar essas pessoas na cidade onde residem, muito melhor. E se pudermos também fixar o homem no campo, tanto melhor ainda. Agora, Curitiba tem que continuar atraindo empresas, nós temos espaço para isso. Curitiba é uma cidade que seduz muitos empresários e industriais pela condição que tem. Uma infraestrutura diferenciada das demais capitais, uma cidade muito boa para se morar, proximidade com o Porto de Paranaguá, o Aeroporto Internacional, as rodovias que cortam Curitiba ligando com o Sul, o Mercosul também. Então, você veja que Curitiba tem uma condição toda especial para continuar atraindo essas empresas que, além de gerar riquezas para o Estado, principalmente abre postos de trabalho para a nossa gente. Você pretende ser mais que o vice tradicional? Com certeza. Isso quando eu fui convidado para disputar lá do Castro Negúcio como candidato a vice-prefeito. Isso foi muito bem conversado com o prefeito e as lideranças partidárias do PTB e do PFL, que eu só aceitaria ser vice se eu tivesse condições de atuar e colocar em prática tudo aquilo, as propostas e as ideias que eu tenho para Curitiba. Porque se não fosse dessa forma, eu tenho mandato. Eu ficaria na Assembleia Legislativa cumprindo o meu papel que o eleitor confiou a mim. Então, aceitei e tenho a certeza que serei prestigiado pelo prefeito Castro Negúcio para atuar ao seu lado. Parabéns pela eleição. Boa sorte nos próximos quatro anos. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Vila. E quero aproveitar a oportunidade e agradecer o eleitor curitibano, que durante esse período todo, esses quatro meses de campanha, nos receberam com muito carinho, com motivação, com entusiasmo. Em todos os eventos que participamos, comícios, jantares, reuniões. Então, agradecer aos eleitores que nos receberam muito bem e mais do que isso, nos deram essa vitória. Obrigado pela presença. Obrigado, Vila. Daqui a pouquinho, o serviço de banda larga através de uma rede de telecomunicações é a Dível Telecomunicações do Brasil. E nós conversamos na sequência com o presidente da empresa, Luiz Martins. Daqui a pouquinho.